Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ateliê Flávia Martins. Hoje quero apresentar para você a nova forma de comprar as apostilas da Flávia Martins, tá? É através de um site, então por lá você vai fazer o pagamento e também vai receber a apostila. Tudo através do site. Muito fácil, prático, seguro, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem não conhece, eu vou mostrar um pouco agora de cada uma delas e já já eu volto nessa parte aí de como efetuar a compra, tá? Falando os detalhes para vocês. Então, ó, primeira edição, são 17 técnicas diferenciadas, 36 folhas. E aqui tenho o resumo do conteúdo dessa apostila, tá? Se você quiser, congela aí a imagem, dá um print para você saber o conteúdo da apostila primeira edição, ok? E aí, agora, vamos mostrar o conteúdo da segunda, tá? Lembrando que essa primeira aqui é voltada para quem é iniciante, tá? Bem detalhado e vai ajudar muito. Segunda edição, 12 técnicas diferenciadas, 22 páginas, tá? E aqui, deixa eu mostrar o conteúdo da segunda edição. Ó, aqui você vê todo o conteúdo. Dá um print aí na tela para ficar mais fácil e você vê depois com mais calma, tá? Conteúdo da segunda edição, esse aqui. A terceira edição é com estilo medieval, que faz o maior sucesso aqui no canal do ateliê, né? 10 técnicas diferenciadas, são 19 páginas. E aqui, você vê o resumo do conteúdo dessa apostila. É uma das apostilas mais vendidas do ateliê, porque essa técnica medieval faz o maior sucesso até hoje, né? Desde que foi lançado. E a quarta edição é a única que não tem passo a passo, porém, tem receitas magníficas, que com certeza vocês vão gostar, tá? Esse é o conteúdo da quarta edição. Agora, eu vou falar dos brindes, das apostilas. Essas duas primeiras aqui, o brinde é um arquivo, tipo uma apostila, com dicas de venda, tá? Tanto essa, quanto essa. Essa aqui, o brinde, é o passo a passo da garrafa marítima, que é essa garrafa aqui, que você já conhece, tá? Então, a terceira edição tem o brinde, o passo a passo da garrafa marítima. E a quarta edição, o brinde, é o passo a passo da garrafa ânfora, que eu já ensinei aqui no canal. Quer dizer, passo a passo não, é o molde da garrafa ânfora, tá? Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, nos cards e na tela final. Então, esse aqui é o brinde da quarta edição. E tem também as flores e folhas, tá? São os brindes da quarta edição. Agora, falando um pouco mais da forma de pagamento, é o seguinte, cada uma delas tem um link, né? Pra efetuar a compra, eu vou deixar aqui na descrição. Então, por exemplo, apostila primeira edição, aí tem o link. Apostila segunda edição, tá? O link logo abaixo, tá? E tem o link também pra comprar todas as edições, né? De uma vez só, facilitar aí o seu trabalho. Aliás, a sua compra, né? E aí, eu volto a repetir. Todo o processo é feito através do site. Você vai comprar através do site. E eles mesmos que vão encaminhar pra você as apostilas de uma maneira digital, tá? São arquivos digitais. Pra você imprimir na sua casa, ou no seu trabalho, ou no comércio da sua cidade. Tá joia? Qualquer dúvida, por favor, enviar um e-mail para o seguinte endereço. Ateliê Decoração by Flávia, arroba gmail.com Ateliê Decoração by Flávia, arroba gmail.com E, por hoje é só. Fiquem com Deus. Boas artes, ótimas vendas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!